Oi, estamos aqui para falar sobre o mod do RTX, ele está funcionando a 6 ou 20, eu só vou trazer até a 4, mas pode ficar tranquilo, está funcionando até a 6 e a 5 e eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, está funcionando a 5 e a 6, faz um pouquinho de cada um, o download vai estar aí na descrição, então é só você instalar o mod RTX, como claro diz, é um RTX, é uma placa de vídeo, da NVIDIA, e não tem como ser uma versão otimizada, pelo menos eu acho, aqui a música, você pode ver, está funcionando, você acha que está funcionando, ver os meus outros vídeos que eu fiz sobre o RTX, também tem uma descrição, talvez possa, talvez não, mas é só você, procurar aí, o canal que você acha, está funcionando direitinho, 6 semanas, sem nenhum erro, o que buga, se o Sussura for compatível, se, talvez, se o Sussura, se ele for muito fraco, possa ficar com uma faixa preta, mas se o Sussura for mais fortinho, já dá para baixar e não ficar com uma faixa preta nos personagens, acho que é isso que importa mais, a gente já deu para mostrar bastante, Death Week, agora eu vou entrar para o RTX, agora eu vou entrar para o RTX, e vou mostrar para vocês, onde está, está bem melhor esse mod, está bem melhor esse mod, Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti